Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar pra vocês minha nova aquisição que foi o jogo de assadeiras da Tramontina Paris da linha Texture que ele é composto por três assadeiras e uma espátula. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou super fã da linha Paris da Tramontina falando em panelas, elas têm um excelente custo-benefício e quando eu vi que já tinha as assadeiras, falei, gente, vou comprar pra testar. Como vocês viram, esse jogo de assadeiras, ele é composto por três peças, tá? Ó, essa daqui é a assadeira funda de 34 centímetros, tá vendo? Tem esse acabamento, essa pega mais arredondada, o tom de vermelho cereja, olha só. A minha ela tá até com um pequeno amassadinho aqui, mas veio assim, tá gente? Veio assim da loja mesmo, acredito que seja pelo transporte e tal. Ó, material muito bom, elas têm o antiaderente tanto interno quanto externo, tá? Por fora também tem o antiaderente. E esse antiaderente delas é o Starflow Max, ou seja, o mesmo utilizado nas panelas. Na caixa das assadeiras, gente, destaca que não gruda, não prejudica a saúde, fácil de limpar e maior durabilidade, porque o Starflow Max, ele é três vezes mais durável. O que eu mais achei interessante nas assadeiras é essa questão de não precisar untar, você não tem que ficar untando a assadeira pra poder fazer um bolo, fazer algo assado, porque assim ela não vai grudar, né? Então vamos lá, ó, a mais funda, de 34 centímetros, um tamanho médio, bem funda, tá? Ó, dá pra fazer bolo, assar várias coisas. A outra assadeira é essa daqui, ó, de 20 centímetros. Ó, ela é pequena, tá? Não é uma assadeira grande não. Veio também a assadeira de pizza, de 30 centímetros, um tamanho excelente. Olha só que bacana. Rasinha, né, porque ela é de pizza, mas também ela serve pra te dar apoio e assim, várias coisas. Tanto que eu já usei ela pra me dar o apoio em colocar forminhas de silicone pra fazer cupcake. Então ela serviu de apoio, tá? E veio de brinde uma espátula de nylon da Tramontina, que tem esse corte na diagonal aqui. Eu achei que facilitou muito na hora de cortar bolo, cortar torta, e não vai danificar aí a sua assadeira, não vai prejudicar aí o revestimento. Uma coisa que eu ia falar com vocês é não esqueçam de fazer o processo de cura nas assadeiras. Qualquer assadeira antiaderente, qualquer produto antiaderente que você vá comprar, antes do primeiro uso, faça o processo de cura, tá? Eu vou liberar aqui um vídeo no canal mostrando como que eu fiz nas minhas assadeiras. Então vocês aguardem aí que eu vou liberar durante a semana. Outra coisa muito importante que eu ia falar com vocês é que as assadeiras da Tramontina Paris, elas podem ir na máquina de lavar louça. Então se você tem máquina de lavar louça, não precisa ficar com medo de danificar, não precisa ficar com receio, que você pode sim usar a sua máquina de lavar louça, tá? Vem na descrição do jogo, assim, essa informação. Eu achei ela muito importante. Sempre quando eu falo de Tramontina Paris aqui no canal, muita gente pergunta em relação a essa estampa. Antes da Tramontina Paris, as panelas vinham com risquinhos. E como vocês podem ver agora, eles aderiram essa questão da textura, né? Parece um geométrico, alguma coisa assim. E não mudou nada em relação ao antiaderente. O que mudou simplesmente foi uma estampa. Então pra você que tem dúvida, se a Tramontina tradicional, os risquinhos, é a mesma coisa da Tramontina textura? Sim, é a mesma coisa, tá? Esteticamente só mudou a estampa. Qualidade antiaderente, a mesma coisa. Vamos falar do preço? Eu paguei R$139,00 nesse jogo de três peças mais a espátula. Mas eu já vi lojas aqui, tô olhando até aqui na internet, vendendo a R$175,00, R$190,00 e daí vai. Então é bem bacana que você pesquise muito, veja essa questão do frete também, que de loja pra loja muda muito. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês, apresentar a vocês as assadeiras da Tramontina Paris da linha Texture. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá chegando por aqui agora, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e me siga lá no Instagram do NãoSouGundoca, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau!